Há quem tome Skol e há outros que curtem a proibida. Você acha a proibida mais gostosa? Com certeza. Nem de cerveja você gosta. Mas a gente tem gosto. Você está indo pra outro lado. Nada a ver, velho. A proibida sempre é melhor do que a... Ficar trancado num porão com sua ex por 24 horas ou deixar a carro a morrer. Pode responder. Eu não quero me comprometer com isso. Você deve se comprometer. Tu acha que eu ia deixar tu morrer? Eu levava um dominó, um baralho. Suprema Majestade do Conhecimento. Por favor. O que eu faço pra tirar a vontade de casar? É, meu irmão. Procura uma igreja aí, pelo amor de Deus. Porque o cara que está com um pensamento desse... Deixa ele pensar assim. Mas, rapaz... Fale pra Jones parar de te assistir. Jones, a sua namorada barra esposa ou não sei o que é sua está querendo lhe oprimir. está querendo fazer de você um cara desentendido. Largue essa... Honorável boneco, você acha que casamento é só pra dar status pra mulher? Não. Se a mulher for esperta, casamento é pra dar carro, apartamento, fazenda... Mestre, eu chamo minha mulher pra sair e ela não sai. Aí, quando eu vou só, ela fica de mal. Você não tem que entender que quando a mulher fala que não quer sair... É problema dela. É um problema dela. Se o cara quer sair, ele pega e vai. Cada cor não sei cada cor. Mestre, quem é a loira que estava contigo no quadriciclo? Quem é a loira? Porque, pelo menos, a manda é morango junto comigo. Me diga. Deve ser do reflexo. O reflexo. Até a carona pra menina mesmo. Nove amigos meus iriam casar. Falei do seu perfil pra eles. Todos os casamentos foram cancelados. Fiz certo? Não, é totalmente errado. Como se resolve nove problemas com uma cajadada só? Mestre, minha sogra vive me elogiando. É uma armadilha pra eu casar? Eu preciso responder alguma coisa aqui, Carla? Que tua mãe era uma adulação tão grande. Faltava me pegar no colo e me balançar assim. Hoje, até requeijão esconde pra não... Boneco, a Carla insiste em resistir à verdade. Ela está fazendo um grande mal para a sociedade. Tu acha certo? Chegar no ponto das pessoas mandarem isso aqui... Porque tu não aceita a verdade, Carla. Mestre, por que mulher, quando não consegue explicar que está certa... Briga pra não dizer que está errada? A gente não briga pra dizer que está errada. Não, vocês não brigam pra dizer que está errada, não. Vocês brigam porque a gente respira. Vocês brigam se a gente piscou o olho. Vocês piscam se a gente está falando. Jogador, enjoei de ter sossego. Vou casar. Qual o conselho? Tu tá vendo como é? A pessoa já sabe... É assim, sim. Conselho de sossego. A pessoa já sabe como é... Fica quieto, menino. Vai, fica com gosto desse menino aí. Tá vendo aí? Você nem falar não pode mais. Boneco, a mulher pediu para que eu voltasse cedo. Cheguei seis da manhã do dia seguinte. Ela ficou brava. O cara fez o que ela pediu. Pediu pra chegar cedo. Chegou, foi seis horas. Enigmático mestre. A patroa mandou eu escolher entre ela e seus vídeos. Por qual vídeo eu começo? É isso aí. Fez a escolha certa. Lá no YouTube tem as playlists... É lógico, o cara está aprendendo. Carla responde. A mãe do meu tio pariu minha mãe. O que ela é minha? Espera, calma. A mãe. A mãe do teu tio. O que ela caiu? Nada. Rapaz. A mãe do tio dele é o que? Bora, velho. Quantas patas tem um casal de patos? Ô, Caio, eu estou falando. Eu estou contando a pata em si. Não é a pata da pata, não. Não. Então tem quatro. Quantas patas tem um casal de patos? Ah, vai. Macarrão, camarão, caramujo. Fala isso rápido, boneco. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Vai. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, camarujo. Falei certo, não tem... Camarujo. Mestre, por que a mulher começa a gritar quando percebe que está perdendo em uma discussão? Eu começo a gritar de qualquer jeito. Mas é pior. Tu é pior. Quando tu vê que não tem mais jeito, aí começa a gritar que é para o cara sair. Vai parar o assunto, hein? Tá vendo aí? Opa aí como é. Casar. Azar. Solteiro. Sorte. Concorda, mestre? Tá vendo? Sempre teve escrito nas entrelinhas. Só que as pessoas não prestam atenção nos detalhes. Carla, amo minha noiva. Ela quer casar. Siga os conselhos do mestre boneco ou meu coração. Sim, o coração vai se lascar. Vou logo te avisar aqui. Você já falou aí para você mesmo que você ama ela. Mestre, é verdade que casamento é igual piscina gelada? Você pergunta quem está dentro como está. E ele vem que está bom. Só eu que não faço isso. Só eu digo a minha noiva. Honorário mestre, complete a frase. Quem casa quer... Casa. Se lascar. Não tem outra... Vamos de novo, de novo. Lê. Quem quer casa quer... Separar. Casar. Minha noiva brigou. Só porque chegou no AP e achou um eletricista mulher que foi consertar a tomada. Tá certo? Laca de ser besta. Minha filha, você tem que entender que as mulheres estão dominando o planeta. Minha filha, eu vou dizer que minha filha não é besta. Resolve o caso do parentesco do padre, miséria. Ah, não. Isso aí eu já desisti, já era. Meu irmão, isso aqui deu briga aqui dentro de casa. Foi copo voando para um lado, prato voando para outro, nego dizendo que era primo, outro falava que era irmão, outro...